Oi gente, tudo bem amores? No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês como foi, como que meu cabelo ficou, se meu cabelo caiu, se quebrou, se ficou elástico, se alisou realmente, quanto tempo liso da Progressiva Select Blonde, funcionou no meu cabelo, quanto tempo durou, tá? Então hoje venho fazer aí um relato do que eu achei desse alisamento, é uma progressiva sem formal, tem resenha dela no canal. Se você quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo. Ela é uma máscara que faz uma cristalização capilar, que já alisa, já trata, tá bom? E ela também, gente, é pra ser usada sem chapinha, mas no decorrer do vídeo eu explico melhor pra vocês sobre isso. Essa progressiva é da Prohal, foi lançada recentemente. Uma coisa que eu esqueci de falar, essa progressiva, ela foi projetada, foi feita para loiras, tá? Então ela tem aquele pigmento azulado, que neutraliza os tons amarelados, ela é uma máscara que tem uma consistência até bem legal, ó, tá vendo? Ela tem essa corzinha aí. E no cabelo preto, essa cor azul vai dar só um brilho a mais pro cabelo tingido, tá? E eu vou falar pra vocês quanto tempo que eu fiz o meu alisamento com ela. Ó, gente, eu abri aqui o YouTube pra me mostrar pra vocês o vídeo que dia que eu postei. O vídeo da Progressiva Select Blonde da Prohal, tá vendo? Eu postei no dia 26 de abril, né? Então agora eu vou abrir aqui o calendário pra mostrar pra vocês, se nós estamos em julho, né? Aqui, ó. Eu fiz em abril, passou-se abril, maio e quase metade do mês, porque hoje é dia 16. Então tem esse tempo aí que eu fiz a progressiva, tá? Bom, gente, na vez que eu utilizei essa progressiva, eu mostrei o cabelo molhado depois com ela e tudo mais. Vocês viram que o cabelo alisou sim. O que eu tenho pra falar dela? Essa progressiva, ela não arde no olho, não tem fumaça tóxica, é compatível com todas as químicas, inclusive com N-guanidina, tá? Então vocês sabem que eu uso progressiva sem formol, né? E eu fiz no meu cabelo e deu certo. Ela vem falando que ela não precisa utilizar chapinha. Mas, é claro, se um cabelo é crespo ou muito cacheado, você precisa, você é obrigado a passar chapinha na hora de fazer um alisamento, uma progressiva, uma blindagem dos fios, tá? Um butox, sempre tem que usar chapinha pra selar o tratamento, pra selar o alisamento nesse fio. Agora, se o cabelo for liso e tiver só umas ondulações, aí sim, nesse tipo de cabelo, você pode utilizar essa progressiva e não precisa fazer com chapinha. No meu cabelo, ele é cacheado, mas ele é mais grosso, tá? Então eu precisei utilizar a chapinha, né? Porque o meu cabelo é mais grosso. O cabelo caiu, o cabelo não caiu, o cabelo não quebrou, não ficou elástico, tá? Deu muito brilho, sim. Esse pigmento azul eu gostei bastante, deu muito brilho, deixou um brilho espelhado. No passo a passo vocês vão poder ver, eu vou deixar o passo a passo aqui no card pra vocês conferirem, tá? O meu cabelo já tá precisando retocar. Calma, eu vou explicar por quê. Ó, vocês sabem que eu sempre faço uso de uma vitamina, um suplemento vitamínico, pra tá fortalecendo o cabelo e tudo mais. Então, eu tô utilizando agora o Centrix Mulher Hair, que é esse aqui. E eu comecei a tomar ele dia 15 do mês passado. E, gente, meu cabelo cresceu. Sempre que eu tomo vitamina pro cabelo, ele cresce mais rápido. Então, por isso, já tá precisando retocar a progressiva. Então é isso, meninas. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de assistir os outros vídeos aí no canal. Tem vários vídeos, resenhas, dieta. Tem de todo um pouco aqui, tá bom? Então, confere aí. Eu fico por aqui e peço que você deixe aquele joinha. Me fala aí nos comentários qual progressiva você usa e qual você gostaria que eu testasse trazer pra me trazer resenha aqui pra vocês, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho